Pois é, o Monumento do Cristo Redentor aqui de Três Lagoas vai passar por uma restauração, viu gente? Essa restauração será feita através de uma parceria da Prefeitura e do Cicrede aqui de Três Lagoas. Não tem como ele passar despercebido. Quem passa pelo cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal e Capitão Olinto Massini se depara com o Monumento do Cristo Redentor de braços erguidos, abençoando Três Lagoas. O Cristo se tornou um dos pontos de registro de muitas fotografias, principalmente pelos visitantes. Agora o Monumento passará por mais uma reforma, como explica o historiador Rodrigo Fernandes. É uma reforma mais do que merecida, em função da situação logística onde se encontra o Cristo hoje, na confluência de duas grandes avenidas. A questão da poluição do monóxido de carbono que sai dos carros prejudica a estrutura, né? E nós teríamos problema aí ao longo dos anos com a estrutura do Cristo. Lembrando que o Cristo é um presente muito importante para a cidade, né? A autora do Cristo é a dona Isulina Gomes Xavier. Ela é de origem alagoana, mas ela é fixada, né? Ela já é uma sumato-grossense desde os anos 40. Hoje ela tem 97 anos e é um dos grandes expoentes da cultura e da identidade sumato-grossense. Então não é qualquer obra, né? O Cristo Redentor é um dos monumentos históricos de Três Lagoas e foi inaugurado em 1992 na administração do ex-prefeito Miguel Jorge Taboques. A reforma do Cristo Redentor de Três Lagoas será iniciada em breve. Andames já foram colocados no local. O historiador e diretor de turismo da prefeitura, Rodrigo Fernandes, ressalta que é muito importante a preservação dos patrimônios históricos. Três Lagoas é uma cidade que tem um valor histórico, territorial fora do parâmetro, né? Se a gente olhar bem, desde o século XVI, né? Dos primeiros europeus, eles já passam aqui, usam o rio como confluência, né? E principalmente o Tietê-Paraná para entrar rumo ao oeste, né? Cuiabá não seria fundada se eles não passassem pelo Tietê-Paraná. E justo nessa região, nesse epicentro nosso territorial. Três Lagoas não surgiu do acaso, né? Depois de 300 anos de necessidade de anexação efetiva das fronteiras ocidentais do país, pós-Guerra do Paraguai, vai ficar evidente a construção de uma estrada de ferro que tenha o caráter de integração. Então, a estrada de ferro no oeste do Brasil, ela foi a única ferrovia no Brasil que teve esse aspecto, esse caráter de integração do território nacional. E Três Lagoas é a única cidade que é fruto efetivo dessa construção. Três Lagoas foi planejada, fizeram uma planta da cidade, escolheram muito bem o local por sua função logística, territorial. E Três Lagoas, desde os primeiros momentos, recebe uma arquitetura digna. O plano era o plano Hausmann, ultramoderno na época, né? Jorge Eugênio Rosmann, ou Hausmann, ele foi prefeito de Paris nos anos 60, né? Bem no período das comunas de Paris, da Revolução das Comunas de Paris. E ele que fez toda a adaptação da Paris que é hoje, né? Com grandes alamedas, muito bem delineada, né? Geometricamente delineada. E Três Lagoas, naquela época, devido à sua importância, né? Ela já recebe esse aspecto. Por isso que nós vemos hoje as avenidas largas, né? E recebe também, já de primeiro momento, uma arquitetura muito importante. Três Lagoas, em 1916, já era cidade importante nacionalmente. Participando também das questões políticas nacionais, né? Três Lagoas era a mais nova cidade do Brasil, que tinha a função de ser sede regional e que tinha uma importância nacional. Todos os monumentos de Três Lagoas, eles constroem a nossa história e a nossa identidade. O que nós somos realmente, né? Essa, digamos assim, essa micro-identidade três-lagoense, que faz parte dessa nossa macro-identidade matogrossense no primeiro momento, sul-matogrossense depois da separação do Estado em 1977. Esses monumentos representam o cotidiano, representam a vida de cada três-lagoense e representam também a qualidade de vida através de uma estética e de uma preservação de memória que é digna de Três Lagoas. Então, nós temos que respeitar esses monumentos, temos que, a todo custo, preservá-los da maneira mais digna possível para que Três Lagoas não morra no ostracismo e no esquecimento. Somos três-lagoenses. A dinâmica da cidade, ela funciona através dessas referências mentais e de valores que nós temos através do que é material, que são esses patrimônios históricos. Três Lagoas